Você lembra quando foi a última transação em cash que você fez? Hoje em dia eu só pego o dinheiro na carteira e distribuo pra mendigo na rua de vez em quando. Quando aparece o dinheiro na minha carteira, em dois dias já foi embora. Pois é. A coutilização de dinheiro em cash cai a metade a cada dois, três anos. E vai ter uma hora que o país vai ser demonetizado. Eu tenho duas previsões que eu faço, que a maioria das pessoas dão risada, né? Eu digo que até o final da próxima década, todos os bebês vão sair da maternidade com o chip e os pais vão aplaudir. 80, 90% dos pais vão achar maravilhoso saber 24 horas por dia onde é que tá o filho, não é isso? Igual cachorro. Tem países que o cachorro e o gato já tem que ter o chip. Eles vão meter chip no guri. Eles só não meteram chip no guri ainda pra lugares como a China, porque você já tem o chip que é o telefone que dá localização, áudio, a porra toda, 24 horas por dia, não é isso? Ah, mas o bebê não tem celular, então tem que meter o chip nele. Pois é. Exatamente pra garantir. Pra já marcar, não é isso? E outra... E outra... Porque ele também pode querer ser índio, mórmon, não sei o que lá. Tem pessoas que vão se negar a entrar no sistema e já vai estar lá dentro, né? Mas aí, como é que faz se o bebê for pra ilha de Epstein? O que que acontece? Tem que desligar o chip. Pois é. Eu digo que ela não vai ter problema nenhum em cortar, né? Sai cortando pra procurar. Meter numa máquina, descobrir onde tá, cortar e tirar, né? Sim, mas no avião já, levando pra lá, né? Sim, mas voltando... Ou... Como é que chama? Uma outra previsão que eu faço constantemente, a galera dá risada, é que o DOT vai dominar a sociedade, né? Generalizado. Não é que as pessoas perceberem que não tem ação de alimentos, que não tem INSS, que não vai ter concurso, que acabou o subsídio. O Elfé é uma máquina de tirar dinheiro de homens, que normalmente são os produtores, pra mulheres que são a maioria das beneficiárias, de pensão, de auxílios públicos, de Minha Casa Minha Vida. Rapaz, chegou num ponto, é a terceira lei de Newton, bicho. Toda a ação provoca uma reação de efeito, de como é, na direção contrária, e valor inverso. É isso aí, meu irmão. Acabou. Outra coisa que eu sempre digo, é a da demonetização. Se agora, Lula chegar na televisão e dizer assim, eu estou dando 90 dias, pra todo mundo depositar o dinheiro no banco, e comprovar de onde veio o dinheiro, vai haver deflação no Brasil. Vai... A base monetária é capaz de cair 5, 10%. Será que todo mundo tem prova de origem do dinheiro que tem em casa? Isso aconteceu na Índia, não aconteceu? Por que que ia causar deflação? Não entendi. A base monetária ia diminuir ou não ia? Pegando um monte de cédula e dizendo que não vale mais porra nenhuma. Se foda, você quer... Mas não é só imprimir digital? Pra compensar? Sim, mas se você tem um monte de cédula de 100 reais, essas cédulas não são mais aceitas, esse dinheiro sumiu, não é isso? Não vale mais. Certo. Já deu. Se tiver 30 milhões de reais e não tiver recibo, esses 30 milhões de reais não valem nada a partir do dia tal, não é isso? Isso não aconteceu na Índia. Deram 60 dias pros caras ir lá no banco e depositar com recibo. Foi uma confusão do caralho. Morreu gente, inclusive, né? Morreu acho que 14 pessoas, né? Gente se matou a porra toda porque a fortuna da vida tava na mão e o cara não tinha como comprovar, né? Se o Lula fizesse uma porra dessa pra combater a corrupção, a maioria da população ia ser a favor, não. Hein? Com certeza. Não, o povo tá... Geralmente, 80% da população tá a favor de qualquer coisa que seja pra sondomizar ela. E isso não seria diferente. Quando a maioria da população foi a favor do tabelamento de Sarney, de Collor, a maioria da população era a favor de proibir as pessoas de terem dólar na época de Sarney, a maioria era a favor, velho. A maioria é o papo inferno. A maioria das pessoas são consumidores líquidos, não são poupadores. É, preferência temporal de peixe, é memória de peixe, velho. O cara não pensa um minuto no futuro, né? É isso que eu lhe falei. O brother... Teve um brother que eu conheci. Inclusive, rapaz, se não fosse dar merda os caras achando que eu tô fazendo turismo sexual, eu ia meter na plataforma o custo do cara também. O cara disse que gastou menos de 10 mil dólares, trouxe uma esposa da África Saudita, oito anos dentro de casa. Disse, não, rapaz, minha mulher não fala português, não. Não tem nada que preste pra ela aprender em português. Eu falo com ela em inglês, ela fala com os parentes árabes, tá no... como é o nome? Tá trabalhando de casa, online. Não precisa sair de casa, não. Tem filho com cara, tudo. Ele importou uma saudita. Como buscar sua esposa, técnicas e tal, Afeganistão, Irã e Arábia Saudita. Como arranjar uma mulher decente, né? Ele não precisa ser muçulmano pra comprar ela do pai dela? Rapaz, não sei se ele disse que era, não. Eu não sei. Ele vai ensinar qual é a tática lá, né? Hein? É, eu sei que tem uns sites assim pra você importar namorada russa. Mas aí já vem degenerada, vem com defeito de fábrica. É, pois é. Ele, rapaz, nesse evento aí eu conheci um monte de cara, velho. Um monte de cara, afiliado e tal, caras que são envolvidos com esse negócio. E a maioria deles casou assim com minha mulher. Aí chegou esse cara no meio da conversa e disse assim, eu casei sem beijar na boca, sem beijar no rosto de minha mulher. Aí os caras, porra, como, né? A Arábia Saudita não tem essa, né? Só na hora do casamento. Nem na frente dos pais não vai beijar, né, Zona? É, Bernardo. E aqui no Brasil você acha que tem umas mulheres assim pra achar, pra quem tá ouvindo aqui e tá procurando uma mulher pra casar. O que que faz? Importa da Arábia Saudita ou tem lugar pra achar no Brasil ainda? Rapaz, tem que orar, viu? Tem que ser milagre mesmo. O negócio é complicado, né? Essa geração nova aí, rapaz, chega a menina de 14, 15 anos, a maioria já teve experiência lésbica. Hein? Nessa escola regulada pelo governo é muito difícil, né? Muito difícil. Rapaz, é complicado. É possível. Existem mulheres pra casar. Porra, é que a hipergamia faz com que as melhores mulheres se autoavaliem três, quatro pontos acima do que elas são. E elas se alinam. Elas acabam querendo caras que comeriam ela e comem, só que nunca se relacionariam com ela, né? O Instagram, esses aplicativos, porra, explodiu a hipergamia da mulher porque ela queria o melhor, antigamente ela queria o melhor cara que ela tinha contato, que era da vila dela, né? Do bairro dela. Agora ela quer o melhor cara da internet e o melhor cara da internet come ela. Os caras dão passagem pra Dubai, pra Nova York, uma meia que foi realmente bonita, uma meieira, consegue passagem pra outro estado aí pra sair comida em alta, no Brasil não consegue não, e uma top pra outro país, em alta, os caras pagam pra ir buscar, né? Pois é. A questão é que esses caras não vão ter um relacionamento de longo prazo com ela, né? Eu tenho um amigo que o pai dele é piloto de helicóptero e ele, um dos clientes dele era um lobista, eu não sei o que o cara fazia, só sei que o cara roubava dinheiro pra caralho, e aí, uma vez eu lembro que era carnaval e ele ia levar o cara pra Angra, só que ele ia fazer viagens constantes durante dois dias, porque ele ia levar o cara em Angra, deixar o cara na ilha, aí depois ele ia pra Porto Alegre pegar duas mulheres e levar pra ilha, depois ele ia pro Rio pegar mais duas e levar pra ilha, ele tava fazendo picapes ao redor do Brasil pra encher a ilha de puta. É bizarro esse negócio que acontece. As mulheres meio que viraram um pedaço de carne, elas se vendem no Instagram, as mulheres que querem fazer isso, né? Óbvio, que já se sucumbiram, mas se vendem no Instagram, a imagem e os caras importam. A prostituição é mais digna que é vadiagem. A mulher pode estar se prostituindo pra sustentar um pai e um filho doente. Agora a mulher fica dando de graça em alta? Eu acho mais indigno que ser prostituta. Pode ter alguma desculpa pra ser prostituta, não tem nenhuma desculpa pra ficar dando de graça implorando migalha de atenção, né? Acho que ser vadi é mais indigno que ser prostituta, bicho. Prostituta pode ter uma desculpa, né? Eu vou pro inferno, mas meu filho não vai passar fome, eu vou pro inferno, mas minha mãe vai ter o tratamento, não vai morrer. Pode ter alguma desculpa pra ela ser prostituta, pra ela ser vadi, ela não existe, né? É, mas enfim, o que que a pessoa, eu não sei o que que passa na cabeça da mulher, porque eu acho que ela não tem essa noção que você fala de, ah, cada vez que eu transo com um cara, meu valor de mercado cai pela metade, porque ela não consegue entender isso, né? Depois que ela vê, já tá tarde, porque daí, ela já não consegue se conectar emocionalmente com nenhum homem, já era, passou a idade, os caras me perguntaram essa semana qual norma que você botaria na Constituição. Rapaz, a norma que eu botaria na Constituição é o fim da paternidade involuntária e o fim do divórcio sem causa. Porra, bicho, a mulher pode abortar se quiser, pode ficar fértil se quiser, ficando fértil, pode tirar a pílula de seguinte, pode dizer que foi estuprada abortar a hora que ela quiser, pode parir e dar pra adoção, ela pode escolher a hora que ela quiser. O cara roubar a camisinha do cara, ou a mulher faz um boquete, pica ali a seringa na boca, injeta e o cara afetivo. Você sai com uma mulher que tem filho meia dúzia de vezes e já empurra o filho da mulher como se fosse filho afetivo, hein, Bernardo? Que porra é essa, né? É o primo rico. Porra, você tá maluco, velho. Rapaz, é isso, velho. Não é que o casamento desse governo não vale a pena, é que ser honesto não vale a pena em nenhum aspecto na formalidade nas instituições atuais, bicho. Não é só no Brasil, é Brasil, Venezuela, são graus de desgeneração, mas tudo desesperado. Já valeu a pena no Brasil? Já valeu a pena em algum momento? Ser honesto no Brasil já valeu a pena em algum momento? Rapaz, depende do âmbito, depende do âmbito, em que aspecto, né? Tipo, a desmoralização dos diversos ramos de direito veio diferente, porque o trabalho já começou desmoralizado, mentindo, o trabalho já valia a pena na década de 50, mas ser adulta no casamento valia a pena na década de 50? Se uma adulta fosse desmacarada, ela ia ter a guarda dos filhos, ela ia receber dinheiro como recebe hoje? É diferente, né? Não era a farra do boi doido que é hoje em dia, com certeza. Até a década de 70 era incontroverso. Se você chegasse em casa, se seu marido estivesse dando a bunda, sua mulher dando clicorniando, você tinha o direito legal de meter bronca e matar e acabou, não é isso? Já era. Depende do ramo do direito. Sempre houve corrupção nesse país. Sempre houve corrupção nesse país. Mas tinham alguns aspectos de família e tal que era moralizado, né? Ou não? O Brasil é majoritariamente conservador, mas eles foram destruindo esses valores e hoje em dia a única coisa que sobrava aqui acabou, né? Rapaz, eu acho que está invertendo. Eu acho que essa geração nova é mais conservadora do que a minha. A minha geração não tinha noção da engenharia social. O meu Cris e minha primeira comunhão, eu não tinha noção de que aquilo era pura infiltração. Eu não sabia de onde vinha a teologia da libertação. Essa galera sabe. Essa geração agora vai ser raiz. Eu estou dizendo a você e os caras. Na minha geração, o cara não tinha pensar. Está se criando agora. Sim, sim. A gente está no ápice da palhação. Esse cara buscou a esposa na Arábia Saudita há oito anos. Estou dizendo que esses caras casaram há dez anos atrás sem chupar o peitinho, sem passar a mão na mulher, sem saber o cheiro, só beijando na boca. Essa galera é raiz. Essa galera voltando, raiz. Está voltando, não é isso ou não? Não, rapaz. Anticupção adicional que sua esposa é luxúria. Não é isso?